Hoje eu fiz uma crítica política ao candidato Duarte. Eu falei que o presidente do partido dele foi lá receber o Bolsonaro no aeroporto, demonstrando apenas a vinculação política. Na resposta, ele resolveu agredir a mim, ao meu partido, e o mais grave, ao meu pai, que está na UTI lutando pela vida, e nem pode se defender. Isso é covarde. É inaceitável a bacharia de agredir familiares. Ainda mais numa situação como se encontra a minha família. Para ser prefeito, é preciso ter maturidade, responsabilidade e respeito. Mesmo com o ritmo intenso da campanha, várias vezes eu durmo com meu pai no hospital. Até porque disputa política não é tudo. Há muitas coisas mais importantes. E, com certeza, a família é uma delas. Eu não acredito e nem pratico o vale-tudo na política. Crítica política é normal. Ataque à família é inaceitável. É indigno. Eu quero debater a cidade. Debater propostas. Mas não bacharia, ainda mais contra a minha família.